Música Gente, tudo bom? Kudis Kuelza Reis está na Expo Grande 2018 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil Olha que coisa linda Ei, coisa boa da vida Quem quiser pode vir aqui Não é feito com leite condensado Mas é feito com kefir Gente, você está no canal certo Oi gente, tudo bom com vocês? Kudis Kuelza Reis com mais um assunto importantíssimo Falando de kefir É, e dessa vez eu visitei uma exposição de bois nelores Isso da raça nelore Por quê? Porque está acontecendo um grande evento na minha cidade Isso, chamado Expo Grande Que é nada mais, nada menos que leilões de bois Isso, nelores, vacas leiteiras de raça boa Isso, reprodutores Sabe? Reprodutores Enfim, gente, vocês entenderam bem, né? Então, eu fui visitar Praticamente aquele que me traz Que produz A matéria-prima para nós Fermentarmos o nosso kefir Que é o leite Então, vamos lá A minha receita de hoje Bom, gente Depois que eu voltei da Expo Grande Me deu uma vontade de fazer pudim de leite Em homenagem aos bois As vacas Sim Boi da raça nelore Gente, eu vi assim, ó Eu filmei alguns, tá? Mas não deu para chegar perto, não Que lá tinha um que parecia mais um dinossauro Do que um boi nelore Da raça nelore Gente, sim Literalmente, eu corri dele Bom, eu corri assim, né? Entre aspa, tá? O tratador estava lá E aí ele soltou o boi Mas eu pensei que o boi tivesse solto Mas não Ele estava O boi estava preso Tinha uma jaula ali para ele Mas eu só Eu em pânico, né? Eu corri literalmente, tá? Eu e outros Mas a gente não sabia que ali Existe uma máxima segurança Para eles Eles vivem em jaula Exatamente para a exposição ser segura, né? Então vamos para a receita Que é o que interessa Então gente, vamos lá Vamos ordenhar aqui o meu kefir E que delícia, ó É, o meu kefir A matéria principal Kefir de leite Vamos lá gente, eu coloquei aqui, ó Meio litro de kefir Com duas xícaras de leite em pó Mais duas colheres de sopa de creme de kefir dessorado Opcional, tá? O creme de kefir dessorado é opcional Mais o leite em pó Não, tem que ter o leite em pó Porque esse pudim é pudim de leite, gente Literalmente pudim de leite E nós vamos adoçar E nós vamos adoçar Bom, eu vou adoçar Com açúcar demerara Uma xícara de açúcar demerara Tudo bem? Então eu já coloquei aqui 500 ml de iogurte de kefir Duas xícaras de leite em pó Coloquei duas colheres de creme dessorado de kefir E uma xícara de açúcar demerara Vou colocar agora, tá bom? Bom gente, todos os ingredientes já estão aqui Eu vou só mixar, tá ok? E já volto colocando a gelatina Então gente, mixei bem Pra dissolver o leite em pó E o açúcar demerara Coloquei agora um sachê de gelatina em pó Dissolvido em banho-maria Eu fiz uma calda com açúcar demerara Olha, podem ver Esperei esfriar E agora eu vou colocar na forma E vou levar à geladeira Pra gelar E aí eu vou desenformar E nós já vamos encerrar O vídeo Gente, está pronto o meu pudim de leite Feito com kefir Sem leite condensado Sem ovos e sem creme de leite Pura saúde Bom, como eu gosto muito e muito de tudo isso Relacionado a kefir É claro Eu resolvi filmar Lá pro local dos boizinhos, tá? Bom, seria Se tivesse um showbote por lá Eu teria ficado Mas eu sou É coisa boa da vida Quem quiser pode vir aqui Não é feito com leite condensado Mas é feito com kefir Oi, gente Estamos aqui na Expo Grande 2018 Campo Grande, Mato Grosso do Sul E eu estou aqui realmente com medo Porque esses boizinhos Eles são muito dóceis Mas eu não sou acostumada É claro, né? E ele está olhando pra mim Filma ele, amor Filma ele A estrela aqui é ele Pega ela Pega ela Foi não Bem linda É bravo É bravo É bravo Eu vou pra lá E ele vem pra cá